Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, seja bem vindo a mais um vídeo do Summoners War, dessa vez aqui eu vou fazer um vídeo sobre o aniversário, pegando a runa de aniversário, de 4 anos aí, vamos participar do evento, só deixa eu fazer algumas batalhas antes aqui. E eu vou pegar a runa Violet de Critical, né, eu já dei uma olhada aí em alguns vídeos, espero que dê certo, eu tô gravando pelo PC Link, dá pra perceber que realmente tem algum tipo de lentidão aqui, no próprio jogo, tá, mas faz parte, vou ver aqui. O jogo em si ele é bem link, na verdade, mas ele dá uns freeze e dá um atualizar na taxa da tela, num jogo que fica bem ruim, assim. Então eu acho que eu prefiro fazer pelo Wiremore, né, só que daí o Wiremore ele não tem o, o... Ele não dá pra vocês o som do jogo, mas enfim, esse vídeo aqui não vai ser um vídeo tão ruim, assim, tão demorando. A parte ruim aqui, cara, é essas partes do TK, né, sempre vou ter que escolher por aqui o TK. Vou pegar outro aqui. Dá pra enfrentar esse time aqui também. Dá pra enfrentar esse time aqui também. Aquelas que vão ficar sofrendo renderização, ela precisa levar pro Wi-Fi, né, como eu uso o Wi-Fi aqui, então... É mais ou menos isso. Preciso arrumar um pouco essa câmera aqui, fica muito estourada ali. Ah, que legal, vocês vão aumentar mesmo a defesa. Tirou, né? Coloca essa porcaria aqui. Não matou, velho. Que mentira. Vai dar trabalho, hein. Vê se eu não morre. Tô tirando. Se eu morrer, meu amor é um problema com ele, né. Vai perder. Eu vou derrubar. Eu tô derrubar. Ei, não vai perder. Hum, sim! bom vamos lá para o evento tela do evento que sempre buga né pessoal reclama muito aí que a tela é muito complicada beleza vamos lá então tem 1300 pontos vamos pegar a runa de violet que é mais difícil de dano crítico você confirma aqui a runa de violet aí você confirma que você quer a runa 4 né aí você dá um confirmar a runa número 4 5 aí você confirma o que você quer aqui no caso dano crítico porcentagem dano crítico porcentagem beleza confirma dano crítico belógio assim e aí a runa varia de dano crítico ainda ele não fez ali daí você vai clicar aqui ó 11 porcentagem confirmar sim velocidade hp puta merda vem o hp frete precisão tinha que ter vindo ataque porcentagem crítico porcentagem vamos ver clicar em mudar a defesa ataque velocidade taxa crítica porcentagem ataque porcentagem eu acho que seria bom eu deixar isso daqui por enquanto vou dar um selecionar eu posso mudar mais algumas vezes né pegar um hp porcentagem ali seria bom em ela tem 600 moedas disponíveis eu queria muito pegar um deve um bom mas esses itens né vamos tentar pegar os status perfeito aqui cara só faltou mudar a parte da defesa porcentagem precisão hp taxa crítica e taxa crítica ó tem um hp porcentagem faltou ataque porcentagem né que é algo muito importante vamos mudar de novo vamos selecionar o cara tá faltando um ataque porcentagem aqui vem né mesmo tendo essa defesa forte aí a gente sabe aqui é um risco muito grande aí ó ataque flat precisão res e hp é hp 7 precisão não tá meio nheca né tem um hp porcentagem lá embaixo precisão aqui em cima esse ataque flat cara tá meio bosta mas ainda assim é um ataque flat né cara só o hp 7% que salva ali bom em vez de ter defesa flat a gente pode pegar assim é mas tem res né eu gostaria muito de ficar com taxa crítica aqui então vou selecionar de novo e vamos fazer aqui vai aqui né vamos tentar mudar por último aqui nossa veio muito ruim cara ataque velocidade res e precisão bom mas eu prefiro ainda ficar com hp mano acho que agora acabou minhas vantagens a não tem mais um eu vou mudar de novo hp defesa flat res e precisão não essa defesa flat ele não não rola aí acabou eu vou manter assim por enquanto eu acho que dá pra mim fazer o evento vai até dia 23 eu tenho dois dias praticamente para fazer vou formar mais moedas e vou tentar aqui pegar porcentagem né pessoal e que a ideia aqui ataque porcentagem é taxa crítica porcentagem hp e velocidade mas por enquanto é o que eu vou conseguir fazer de melhor aqui ó né infelizmente não vou confirmar ela é uma runa que fica presa aqui ou seja se eu voltar ela vai tá lá né e os status não são dos piores porque dá para trocar no futuro esse erro aqui mas não é o erro muito retardado velho eu entendo porque que eles não deixam os eventos como forma é dentro do uma forma uma opinião uma opção dentro do jogo como se fosse daqui ó ou como se fosse aqui ó custava colocar dentro do próprio jogo aqui o evento que a página do evento aqui que nem isso daqui ó por exemplo cara acho que não custava nada mas não eles criaram uma página para carregar um html vagabundo aqui ou provavelmente um php que não funciona né aí agora funcionou então já tá pronta a runa aqui ó só que ela vai ficar aqui ó ataque precisão res e hp acho que foi o melhor combo que eu fiz né se tivesse velocidade tinha aceitado de velocidade bom então eu vou voltar aí eu vou usar aqui minhas né minhas energias free to play aqui e vamos tentar e pegar mais mais runas beleza então galera o vídeo era isso eu vou tentar voltar a farmar hoje e amanhã e não é boa sorte aí para vocês nas suas funas né tem o que compensa uma runa vai lá esqueci de mostrar a runa vai lá de dano crítico que eu tenho no meu hotel mars deixa eu terminar essa batalha que eu já mostro para vocês acha que não vai demorar muito mesmo eu até tô com preguiça de fazer essa essa porrinha aqui mas depois eu mudo pronto eu mudo para o pc ali deixa eu fazer ela deixa terminar ele aqui vou mostrar o que que eu tenho de violent dando crítico né porque que vale a gente vai é usado praticamente todos os personagens possíveis que vocês não virem na de faz por exemplo principalmente ali se você pega é um monstro um atacante como se fosse o pz masters lá o rei fada de água ou se você pegar ali por exemplo é o próprio teomars que eu já tenho né eu sei pegar ali um personagem que seja o dar um cliente de água então tipo a runa boa ali ó vale te dando crítico é uma coisa bem fundamentada aí na 4 tá pra tá bem difícil né que ela pode ser usada em várias personagens mesmo oi somente leite dele é pode ser até usado no macaco de jeito no macaco de água e pode ser usado em alguns jogos night pode ser usado em algum em algumas real leite tá então qualquer se você tem a mão que tenha foco em ataque né que você vai colocar ele provavelmente violent e revende pode estar adquirindo aí que é melhor roda do evento até então e pra mim ele só faltou mesmo um hp cara quer ver eu deixo mostrar para vocês aqui ó a única roda que eu vou conseguir o dano crítico porque daí vai sair essa daqui ó o que que eu ia fazer aqui no hotel mas eu tenho uma roda revente e seria essa daqui ó tá vocês estão vendo aqui certo e daí na vai a gente seria essa vai a gente nova o cara olha só é bem difícil eu tenho de hp que eu ganhei no evento essa outra aqui que eu comprei se eu não me engano ou veio no no mapa normal essa daqui também veio em mapa normal ou eu comprei ali na naquela loja mas provavelmente vem em mapa essa outra aqui também mesma coisa e vocês podem avivar daqui ataque precisão defesa aqui vem com ataque que eu só peguei ela aqui ó porque ela tem um hp ali foi e aí o dano crítico de valent é o que eu tenho é isso daqui ó né cinco estrelas por enquanto né velocidade hp defesa e dano crítico seria bom se fosse digamos comparado né porque que tem defesa porcentagem aí ali embaixo eu tenho hp porcentagem e mais velocidade e defesa porcentagem também essa roda de dano crítico contratar que talvez poderia pode e vai ser usada no pandinha de vento né já que tem defesa porcentagem como substáticos se bem que eu prefiro para ir de vento como defesa que daí ele usaria o pandinha de vento usar esse daqui ó tá defesa tudo mais né que eu já tentei até deixar guardado algumas rumos aqui então de valent cara é muito difícil você pegar uma roda de dano crítico esse daqui eu não sei porque que tem aqui tá sobrando aí e essas outras aqui também ó ó dano crítico tudo quatro estrela cara então é muito complicado isso entendeu e eu não vou usar né eu acho que o vídeo era esse é vou sair aqui não vou mudar nada agora vou continuar formando vou entrar pelo pelo nox ali vou deixar formando no nosso que eu quero fazer outras coisas aqui no celular com arena velho beleza então o vídeo de hoje era esse galera boa sorte nas ruas de vocês é poste aí qual runa que vocês escolheram e o motivo e qual que são os subs que vocês resolveram decidir para ficar com esses subs aí beleza então era isso até o próximo vídeo e foi cara a câmera tá muito estranha velho tá muito ruim o foco dela a iluminação aqui vindo de trás só comprar uma bica melhor mesmo essa daqui mas não tá louco é muito ruimzinha né e ele é tudo 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 tudo